A polícia civil prendeu no Copacabana Palace, um homem que era o seguinte, você olha, você sabe que a internet tem muito disso, você olha aqui, mas parece, mas não é, e isso aí vale para todo mundo, isso aqui é um grande mundo de faz de conta, só que esse camarada aí aproveitou esse mundo de faz de conta e criou um personagem dele próprio, e muita ostentação, e aí o que ele fazia, aplicava golpes em mulheres, aí ele pedia dinheiro, dizia que ia investir o dinheiro, você sabe Silvana, ele olhando assim, boa pinta, sentado na grana, só que aí começava Silvana, aquele velho golpe, que você pega pelo sentimento né, tá namorando, fazia de conta que tava no relacionamento, daqui a pouco começa, me empresta 10, me empresta 20, é isso. Não, e não se hospedava em qualquer lugar, o cara tava no Copacabana Palace. Luísa Silvestrini, Luísa Silvestrini, como se não bastasse, né, o galã fake, vamos assim, fake total, galã fake, que enganava modelos belíssimos, né, e inclusive com muito dinheiro e tal, não é que chegou a polícia e ele veio pedir para falar baixinho ali, você vem cá, se eu largar aqui um dinheirinho, será que eu, será que vocês me liberam, rolou até isso, Silvana. Vê se pode, gente. Que fase. Que fase. Rolou. Teve isso, gente, teve isso, e aí além de ser preso em flagrante por estelionato, ele ainda vai responder por corrupção ativa, né, ele foi preso, como vocês disseram, dentro do Copacabana Palace, depois de ser denunciado por uma das vítimas, e aí ele chegou para os agentes com 10 mil reais e um relógio que ele tinha ali na hora e ofereceu esse suborno para tentar não ser preso, então vai responder também por mais esse crime. Nas redes sociais ele era muito ativo, né, o Matheus Azin, ele dizia que ele era investidor e que negociava commodities e também prometia investimentos com rendimentos muito altos em até uma semana, então isso é uma coisa também que é bom a gente avisar o pessoal para desconfiar, né, não existe esse tipo de milagre. As vítimas diziam que para dar uma segurança, né, quando ele pedia o dinheiro, ele fazia questão de ostentar, de mostrar que ele estava hospedado em hotéis muito caros, que ele fazia viagens muito caras para conseguir convencer as vítimas. Vamos ouvir uma delas. Pessoa que me deu golpe, que nunca vai devolver meu dinheiro, que gosta de dar golpe principalmente em mulheres, né, está dando dever no Deus e o mundo aí, gosta de ficar ostentando, ficando em hotéis caros. Agora a gente tem aí algumas das mensagens também que ele mandava para as vítimas prometendo esse lucro em até uma semana, né, ele fala aí num valor que ele vai devolver até a sexta-feira, então vai fazer em duas parcelas, aí ele pede o PIX, pede a transferência e promete esse lucro de 100%. Uma outra vítima também por mensagem contou que deu 5 mil reais ao Matheus, disse que ela conheceu o golpista aqui no Rio, mas que ele chegou aí atrás dela em Curitiba, onde ela estava, para convencer a transferir esse dinheiro, que depois inventou desculpas para não devolver o valor. Uma outra vítima que prestou depoimento ontem, disse que além de transferir dinheiro para esses supostos investimentos, ela também teve o cartão de crédito roubado. Esse cartão foi utilizado em compras, então ela ficou com mais esse prejuízo e ainda teve que pagar a conta do hotel. A polícia já sabe que o Matheus Azim fez pelo menos três vítimas aqui no Rio de Janeiro, isso só na última semana, mas espera que a prisão faça com que outras mulheres também se manifestem. Vamos ouvir. Ele enganava as mulheres para conseguir dinheiro espécie e assim bancar sua vida de luxo e também utilizava de cartões clonados para compra de passagem e hospedagem e hotel. A gente espera que com essa denúncia as pessoas se encorajam e venham à delegacia e registrem o golpe que for a vítima e não fiquem envergonhadas, porque na verdade trata-se de uma vítima. A gente falou logo no início do inquérito que ele vai responder à polícia civil aqui do Rio, né, por estelionato e também por tentativa de suborno e a polícia diz que ele já é investigado em pelo menos mais cinco inquéritos por estelionato na polícia civil de São Paulo, que é de onde ele é. Fachel, Silvana? Olha isso. Cara de pau, né? Rodou. Ainda, ô, senhor guarda, dá para a gente resolver o problema aqui? Fora um dia a casa cai, né? Mas pegando o dinheiro dá a modelo, né? Não é nem dele. Não tinha nada. Silvana Ramiro, você vê, né, iludia lá com uma vida de luxo. Olha aí. Aí você olha essa foto, você acha que ele é montado na grana. É, não, boa pinta, né? Boa pinta. Ah, é? É, mais ou menos, né? Boa pinta, tem quem gosta, enfim, mas até boa pinta e tal. Assim, enganava, né, Silvana? Sim, enganava. Chegava ali. Olha aí. Você sabe que ele seduzia, inclusive, colocando pétalas de rosa? A foto clássica do espelho. Olha lá. Clássica do banheiro. Sempre tem, né? Não, não, colocava pétalas de rosa na cama do Copacabana Palace. Imagina isso. Olha aí, na lancha. Aí, daqui a pouco vinha lancha, vinha Copacabana, daqui a pouco vinha... Você faz um pix aí de 10 mil? Olha isso, Silvana. Gente, nem tudo que parece é, hein? Olha isso. Faz um pix de 20 mil. E aí? E aí? E aí, daqui a pouco, cadê o dinheiro? Daqui a pouco some da vida da pessoa. Eita, rapaz. Tá aí. Agora vai se explicar pro delegado. Aí, olhando, você não diz. Não, não, não. Cadê? Bota de novo a imagem ali do cidadão. Silvana, agora ele vai se explicar pro delegado. Tem aí a imagem pra botar? Agora, como é que ele leva a vida assim, né? O pessoal tá mandando mensagem aqui, chamando a atenção, Silvana, de como as imagens é de luxo, né? Sim. Você vê. Essa é a prisão. Essa é a prisão. Essa é a hora que caiu, a casa caiu pra ele. Ali no caminho ele ficava ali. Dá pra liberar aí? Olha isso. Olha a cor da água, faixa. A lancha. Relógio, lancha. Olha lá, não sei nem onde é isso. Isso aí é, também não sei. Sabe Deus. Tem que ter muito... Olha a cor dessa água. Tem que ter muito saldo positivo na conta pra conseguir isso aí. Então tá. Tudo dinheiro roubado. Agora é aquela conversa com o delegado, pra ele contar como é que era essa estratégia de convencer modelos belíssimas a mandar piques de 10, 20 mil pra conta. Fatorou muito. Fatorou muito.